Aí, galerinha! Hoje eu tenho uma novidade para contar aqui, urgente. Tinha a Sobria, Calhanes. Você já foi pro cinema, Calhanes? Não. Vai com quem hoje? Fui com meu pai. A primeira vez que ela vai pro cinema nunca foi. Eu fui um bilhão de vezes, mano. Caio, pra onde você nunca foi? Diz de pizza. Caio nunca foi por uma Diz de pizza. Quer rapagar? Ronaldinho, tu pôs. Ronaldinho é gameplays, tamo junto. Então, galerinha, não teve live. Pô, essa semana não deu pra me gravar, fazer live com o Luan, entendeu? E não deu pra me fazer nem live também. Vou fazer uma live do GTA V. Brabo da hora. Esse vídeo aí é explicando essas coisas aí. Valeu, galerinha? Que não deu pra me fazer live. Então, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aí. Um abraço a todos aí, meus inscritos. Valeu, vou ficar com fé, fé. Fé sempre! Que é espartano, rapaz. Ronaldinho. Fui! Fui!